Com o uso dos recursos em nuvem, é importante compreender como gerenciar e garantir que os mesmos estejam sendo consumidos conforme a necessidade, reduzindo custos. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo iremos conhecer como pausar e iniciar a instância Azure Analysis Services utilizando o Azure Data Factory. Com as requisições HTTP e o agendamento por gatilho. Espero que gostem desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Então, vamos lá! Primeiramente, no portal do Azure e nas informações gerais do recurso Análise Services, que criamos em outro vídeo do canal, percebemos que este recurso é possível pausá-lo e iniciá-lo. Ou seja, podemos reduzir os custos de utilização e, consequentemente, o valor a ser pago no final do mês, se desligarmos temporariamente. Um exemplo prático disto é quando, no meu negócio, não é necessário acessar este recurso fora do horário de expediente. Então, iremos executar este procedimento automaticamente, pois, clicar neste botão, não vejo que é uma opção muito prática. Para isso, clicamos na opção de controle de acesso. Iremos conceder o acesso ao Azure Data Factory no recurso do Azure Analysis Services. Adicionando uma nova função de contribuidor, clicamos no botão próximo para escolher o usuário de acesso associado. Assim, apesar de aparecer os usuários do Active Directory, precisamos pesquisar pelo nome do recurso Azure Data Factory que desejamos vincular. Selecionamos o recurso e clicamos no botão selecionar. Feito isso, clicamos também no botão revisar e atribuir. Nós somos redirecionados para a próxima aba de navegação e precisamos clicar novamente neste mesmo botão para concluir esta etapa. Com a nova função atribuída a este recurso, agora iremos adicionar o usuário do Azure Data Factory como administrador do Azure Analysis Services. Sendo assim, nas propriedades deste recurso, Azure Data Factory, iremos obter o usuário combinando alguns dos valores encontrados aqui. Seguindo a seguinte lógica, iremos escrever o texto app, dois pontos, em seguida utilizar o ID do aplicativo da identidade gerenciada, seguido pelo arroba. Aliás, você sabia que o caracter arroba significa at em inglês e traduzindo para o português, ele significa em, ou seja, o local onde ele se encontra, neste caso, o nosso tenant. Se você ainda não deu seu like, não se esqueça de fazer agora. Também se inscreva no canal para valorizar o nosso conteúdo, para completar e copiar este nome do usuário. Voltando para o Azure Analysis Services e clicando em Administradores, Percebemos que, ao tentar adicioná-lo nesta lista, não temos a possibilidade de executar esta ação e queremos precisar utilizar o SQL Server Management Studio para isso. Com a instância Análise Services previamente conectada, clicamos em Propriedades com o botão direito. Clicamos também na opção Segurança e, visualizando os usuários já listados e definidos anteriormente, iremos clicar no botão Adicionar. Pode ser que, neste momento, seja solicitada novamente a autenticação do recurso Análise Services. Na janela de seleção do usuário ou do grupo de usuários, colamos o nosso novo usuário na entrada manual. Retornando assim para o recurso Azure Analysis Services, conseguiremos visualizar que o usuário foi adicionado com sucesso na lista de administradores da instância. Com isso, garantimos que o Azure Data Factory irá conseguir acessar este recurso para executar as ações que desejamos. Assim, nós iremos clicar em Autoria para criar um novo Pipeline. Vou renomear e pesquisar pela atividade web. Ela possibilita executar as requisições HTTP para serviços disponibilizados na web. Clicamos nas configurações e, antes de definirmos a URL, iremos escolher qual o método de requisição. Neste caso, o post. Vamos definir, assim, a URL, seguindo também uma lógica que precisamos combinar valores e propriedades do recurso. Com o uso desse caminho na internet, iremos alterar o texto para receber a assinatura e o grupo de recurso onde o Análise Services está associado. E também o nome do servidor. Esses valores estão na página de informação geral deste recurso. Assim, copiamos a assinatura e o grupo de recurso e o nome deste servidor, que é apenas a parte final deste caminho. Colamos esta URL na atividade do Pipeline e, como estamos utilizando o método post, precisamos enviar algum parâmetro. Mas não se preocupem, pois este parâmetro não é uma informação em que o serviço da nuvem necessita para a execução da atividade. Basta criar um texto qualquer utilizando o formato JSON, pois o serviço não irá utilizar esses valores. A próxima configuração é definir o tipo de autenticação. Iremos escolher a opção MSI, ou também conhecida como a identidade gerenciada do sistema, que foi atribuída no início do nosso vídeo. Utilizamos, neste caso, exatamente a URL que está apresentada aqui para definir logo abaixo o recurso. Iremos publicar os objetos e executar o Pipeline utilizando o botão Debub. Após a sua execução, com sucesso, retornamos para o Análise Services. Comprovamos que o mesmo está desligado. Agora vem a parte mais fácil. Para iniciarmos novamente essa instância, basta alterar na URL da atividade web a palavra suspende para a palavra resume. Lembrando que no body não importa os valores definidos. Ao executar novamente o Pipeline e finalizando com sucesso, retornamos para o Azure Análise Services para concluir que o mesmo foi inicializado. Podemos, inclusive, criar um novo gatilho para executar esta inicialização ou a pausa em horários definidos pelo negócio. Definimos um nome para esse gatilho, mantemos o seu tipo para agendamento e alteramos a recorrência para execução a cada um dia. E que seja executado também nos horários que, neste caso, será às 4 horas da manhã. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também não se esqueça de tirar suas dúvidas utilizando os comentários. Até a próxima, meu amigo! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais. Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.